O Katak é oriunda do Norte da Índia. Suas origens se remontam aos Bardôs Nômades, ou seja, contadores de história e cantores do Norte da Índia Antiga, conhecido como Kataks. Esses Bardôs que atuavam em praças e pátios dos tempos eram especializados principalmente em contar contos mitológicos e morais das escrituras mais antigas da Índia, e embelezavam seus rituais com gestos e expressões faciais. É principalmente uma forma de teatro, com música instrumental e vocal, e o uso de gestos e movimentos estabilizados para representar uma história contada, sua forma atual vem dos vestígios das danças e rituais dos templos hindus, com influência do movimento de Bhakti.